E aí moçada, tudo bem? Vamos ao desafio dos 10 minutos, pauleira, pra gente passar um conceito básico de flor. As pessoas, eu tenho notado que elas têm muita dificuldade de entender o que é uma flor. Você aí que tá me olhando, o que é uma flor? Me responde. É só aquela coisa bonita pra dar no dia das mães e dia dos namorados, enfeitar a casa, o jardim? Não, né? Não é isso. As flores são os órgãos sexuais das plantas, das plantas superiores, das plantas antópticas, aquelas que produzem flores a partir dos pinheiros em diante. A gente tá aqui atravessando atualmente o momento top da evolução com as antópticas, ok? O que vem depois, futuramente, se a gente não destruir a terra, a gente não sabe o que vem, mas por enquanto nós estamos aqui naquela evolução de 400 milhões de anos do reino vegetal até chegar no momento atual. As flores são órgãos sexuais. Pode faltar pétala, pode faltar sépala, mas a essência da flor, o androceú e o geniceu, que nós vamos ver aqui já já ali dentro, tem umas coisinhas ali preparadas, tá? E a gente vai ver. Você não tem o seu namorado que tem um órgão sexual? Um piru? Piruzinho? Piruzão? Não importa. Você não tem a sua genitália, uma vulva? E elas não foram feitas pra fazer sexo? Independente do prazer, é pra reprodução. As plantas também, igualzinho. O reino animal é que copiou as plantas, inclusive, criando uma coisa assim paralela, não é? Porque você pega um abacate, foi uma flor fecundada pelo pólen, entrou, fecundou o óvulo e nasceu aquela sementinha do abacate, como se fosse um útero. você tá na lua de mel, transou com o seu namorado, nasceu nove meses depois, o bebezinho ficou ali dentro do útero, que é o abacate, vamos dizer assim. E nasceu aquele bebecinho fofinho, com tostinho, que a gente quer, que lindo! É aquele efeito coruja, né? Que a gente acha sempre o nosso filho a criatura mais linda do universo. Às vezes é um nené feinho, mas depois fica bonitinho, né? Vamos lá ver, bora! Já deu um minuto aqui de lero lero. Tô eu aqui, ó, tô de olho em vocês, prestem atenção pra aprender. Uma flor típica, clássica, modelo clássico botânico de flor, tem um pezinho, diminutivo latino de pez, que é pé. Pezinho pra gente, pezão, pezinho, pro latim, é pedúnculo. Então tem um pedúnculo que vai ligar o cálice, você tá vendo o cálice que bacana? Com as sépalas, o cálice é, são folhas modificadas aqui, que, como é que fala assim, a gente, enfim, é o cálice, né? Pai, afasta de mim esse cálice, toma! Não é vinho tinto de sangue, mas tem clorofila nesse cálice. Essa é a primeira parte, então vai, pedúnculo, que tá grudado aqui no galhozinho da planta, encaixado nesse cálice, é sempre assim, tá? Coisa encaixa, é cíclico, é uma coisa dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. O que que vem aqui? A corola. Sim, corola não é só um carro. Vamos voltar. Corola, formada de pétalas. Tudo, tudo, tudo são transformações da folha, que vira cálice, que vira pétala, que vira as partes sexuais, ok? O androceu e o genicê que nós vamos ver em seguida da corola. Essa corola eu castrei aqui, mas aqui no fundo, vou falar depois, aqui está a flor completa. pedúnculo floral, que vai ser depois o pedúnculo do fruto, a corola, formada de pétalas, no caso do hibisco, de cinco pétalas livres, mas elas podem ser fundidas num tubo e formam uma única peça. Mas isso é uma outra história, um outro delírio, eu nem vou entrar nessa, peraí. E no meio da corola, o androceu e o genicê que decora aqui. Seu maridão não está legal, não está dando conta ali da coisa, porque ele está com impotência. Você vai levar aonde, seu marido? Na ginecologista, gineco, fêmea, ou no andrologista, andros, do grego, macho. Você vai levar o coitadinho deprimido, para arranjar uma cura, no andrologista. Agora é você, que está com aquele corrimento chapésimo já, no sara, toma isso, toma aquilo, dá banho, não sei o que, não sei o que lá, e a coisa, você vai aonde? Na sua ginecologista, na mulher que cuida dos problemas da fêmea. E aqui estamos de volta. No caso do hibisco, os estames todos são fundidos num único tubo chamado andróforo. Isso, no caso, não é todo, nem de toda flor. No caso do hibisco, por coincidência, a única flor que eu consigo fazer aqui na rua é o hibisco. Aqui tem hibisco assim para fazer salada. Aliás, se come, né? É gostoso. Então, aqui, essas bolinhas amarelas são as anteras carregadas de pólen. E no meio desse tubo todo, lá embaixo, vem vindo o estilete, que é um prolongamento do ovário. O ovário está lá dentro, cheio de óvulos, para serem fecudados. E a flora, aqui na pontinha, em forma de cinco bolinhas, que são os estigmas da parte do gineceu. Então, nós temos aqui, voltando no negócio lá da história do marido, nós temos o androceu, os órgãos masculinos, e o gineceu, o órgão feminino. Nós cortamos aqui, pessoal, nós cortamos aqui. Por que esse celular não dá foco legal, hein? Mas olha aqui, o estilete que eu estou falando, está vendo? Eu cortei aqui o tubo, o andróforo. Andróforo é do grego, aquilo que traz alguma coisa. No caso, aquilo que traz os machos. O andróforo. E olha aqui, o filete, o estilete. Filete não. Estilete, que termina aqui nessas... Faco, ó. Que termina nessas bolinhas aqui, ó. Que é o estigma. Quando o pólen cair no estigma, os grãos de pólen vão germinar um por um, chamado tubo polínico, vai atingir o ovário e cada grão de pólen, que pode ser centenas, vai fecundar um óvulo que está quietinho, aguardando ser fecundado. Como o espermatozoide fecunda ali, não é dentro do útero, né? Vai no ovário e depois o óvulo fecundado desce para a parede do útero, cria a placenta e o nenê fica ali grudado na placenta. É isso. No caso, é ligeiramente diferente. Já fica lá direto no útero. Que é um fruto. É o mamão. É a pitanga. Tudo isso, os frutos todos que você come, que você vai lá no sacolão, a abóbora, passou por esse processo. Porque flores são órgãos sexuais. Vai dar dez minutos. Pode faltar tudo. Pode faltar cálice. Pode faltar pétala, que é o perianto, que está em volta da flor, porque flor na essência botânica são os órgãos sexuais. Então, isso não pode faltar. Isso tudo pode faltar. Ok? Vou jogar o perianto fora. Mas a flor, o gineceu e o androceu, não pode faltar. Isso é uma flor. Dez minutos. Tchau. Tchau. Tchau.